Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Então, o Tio Edu tá aqui de volta pra falar sobre um tema muito interessante pra vocês, que é... Tudo se esquece do teste. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Bom galera, então, hoje a gente vai falar sobre como não fazer a festinha quando você chega em casa pro seu cachorro. E a importância disso, tá bom? Bom, se você já é inscrito no meu canal, envia pra um amigo, tá? Pra uma amiga. Envia pra alguém que tem animalzinho em casa, que vai ter bastante dica legal aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Dá uma olhada lá no meu Instagram também, que lá eu boto muitas perguntas pra gente interagir bastante. E trazer até temas pra cá, pro YouTube. Então, fica ligado nessas coisinhas e me ajuda pra eu ajudar vocês. E, vamos lá pro vídeo. Bom galera, agora vou falar pra vocês uma coisa que é super importante, que é o motivo para não fazer festa pro seu cachorro quando você chega em casa. Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, tá? Quando você faz a festinha pro seu cachorro e que você chega em casa e você acha que o seu cachorro tá super feliz que você chegou, porque ele te ama, porque ele gosta de você, não é só por isso, tá? A gente precisa entender que psicologicamente o seu cachorro tá vivendo um turbilhão de emoções naquele momento. E o que tá acontecendo, na verdade, é uma questão de ansiedade, né? E ele tá descarregando toda aquela carga emocional, aquela ansiedade que ele passou o dia inteiro ali sozinho, no momento que você chega. Então, assim, por que a gente não pode falar com o nosso cachorro quando a gente chega em casa e ele vem todo ansioso pra falar com a gente? A gente não pode falar porque a gente acaba reforçando esse comportamento de ansiedade, tá? E o que que acontece? O gatilho pra ele começar a ficar ansioso é o simples fato de você sair pela porta. Porque ele sabe que vai existir aquele momento de chegada depois, tá? Então, a partir do momento que você sai pela porta, ele já ativa um gatilho mental em que ele fica ansioso e essa ansiedade vai se escalando, tá? Quanto mais tempo você fica fora, mais ansioso ele fica e quando você chega, ele descarrega toda aquela carga de ansiedade e você fala com ele e acaba reforçando essa situação, tá? E aí você cria um outro probleminha que a gente já falou por aqui também, fala lá no Instagram, que é a ansiedade de separação, tá? Então, assim, você só agrava mais esse problema se você chega em casa e faz aquela festa pro seu cachorro e tudo mais. Poxa, Edu, mas eu amo meu cachorro, meu cachorro me ama, por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso falar com ele? Eu não posso mimar e tal? Não é bem assim, tá? O que que acontece? A gente tem que fazer os mimos falar com o nosso cachorro, falar com o nosso gatinho, no momento adequado, tá? Então você vai entrar em casa, vai fazer suas coisas, vai tomar uma água, vai tomar um banho, vai ajeitar sua bolsa, sua mochila, tudo que você tem, vai se arrumar, vai trocar de roupa, vai fazer alguma coisa e esperar o seu animalzinho relaxar. Só isso. O que que você vai fazer? Vai esperar ele relaxar. Depois que ele estiver relaxado, aí sim você interage. E essa recomendação é super importante para falar e passar para as visitas que vão na sua casa, tá? Todas as visitas que vão na sua casa têm que respeitar o que você está pedindo, que é realmente entrar em casa e fingir que não existe cachorro. Não fazer contato visual, não falar direcionadamente para o cachorro, não fazer aquela vozinha, né? Tudo isso. Se você não tem cachorro, se você tem cachorro e visita casas que têm outros cachorros, cumpra isso também, tá? Você vai estar ajudando quem tem o cachorro. Beleza? Bom, acho que eu consegui explicar um pouquinho aqui, né? Do porquê é importante vocês não fazerem esse tipo de coisa. Eu quero saber de vocês. Deixe aqui nos comentários. Vocês fazem festinha para o seu cachorro quando chega em casa? Vocês têm problema com o seu cachorro em relação à ansiedade de separação? Vocês já começaram a reparar que se o seu cachorro tem problema de ansiedade de separação, esse momento que você chega e que você faz a festa pode ser o melhor momento do dia dele? E não deveria ser o melhor momento do dia dele? O melhor momento dele no dia deveria ser com você, mas não dessa forma? Talvez um passeio? Talvez uma brincadeira de bolinha? Talvez até um treinamento de comandos, mas não a sua chegada em casa. Fechado? Bom, galera, se você viu o vídeo até aqui, acho que eu mereço um like nesse vídeo. Acho que você pode comentar aqui embaixo sem medo. Pode comentar à vontade. Eu quero ler os comentários e trazer melhores informações para vocês. Tá bom? Vai lá no meu Instagram, o arroba deve estar aqui. Participa das enquetes, participa das caixinhas de perguntas, tá bom? Para a gente interagir e eu vou trazer mais vídeos para vocês. Até o próximo vídeo.